Na manhã da última terça-feira, a prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, realizou a entrega de um trator agrícola para os moradores do assentamento 30. O prefeito Aloysio, sensibilizado com essa necessidade, assim que ele assumiu, nos chamou e falou, secretário, providencia a documentação para poder passar logo essa máquina, porque uma máquina dessa parada, uma hora dessa máquina, em torno de 150 a 170 reais, então, por dia, quase 2 mil reais parada, então ele solicitou isso, nós convidamos o pessoal da cooperativa, da Comara, lá do 30, e eles vieram de prontidão e estão aqui agora recebendo essa máquina que vai ser usada em prol dos pequenos produtores daquela região. Então, todo mundo sai ganhar, muito bom para todos nós. A entrega que aconteceu na prefeitura contou com a presença de secretários, vereadores e dos representantes do assentamento. Aqui está um trator e alguns equipamentos que acompanham o trator há alguns dias, há alguns meses aqui no pátio da prefeitura, sendo que o pessoal da associação, do quilômetro 30, do assentamento, precisa muito desse equipamento para trabalhar e só serve para isso. O prefeito, assim que recebeu o município, identificou essa máquina aqui parada, pediu que o secretário da agricultura convocasse lá os assentados, o pessoal da associação, para vir aqui receber, está recebendo aqui hoje. E a gente só quer que isso aconteça, que o município ande, avance, as coisas aconteçam em prol do município e de todas as comunidades, seja ela urbana ou rural. Além do trator, foi entregue outros equipamentos agrícolas, como a grade aradora e plantadeira, buscando assim incentivar a produção agrícola dos pequenos e médios produtores, auxiliando no trabalho de preparo do solo, plantio e colheita. Um trator desse vai ajudar a desenvolver a agricultura dentro do assentamento, ajudar as pessoas, os produtores de arroz, plantação de arroz, de milho, de feijão, vai desenvolver muito, porque a agricultura manual é muito árdua, e o contrator desse vai desenvolver tecnologia para o assentamento.